Ai, ai. Pior que eu achei que essa novela iria terminar. Eu achei. Ai, ai, ai. Meus amigos, tudo bem? Vamos seguir os nossos trabalhos nesse sabadão falando sobre a novela James Harden. Vamos falar sobre James Harden. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Nessa última semana, o Shem Sharania do The Athletic soltou a informação de que o Filadélfia finalmente iria negociar a troca do James Harden com o Los Angeles Clippers. O Harden pediu pra ser trocado já faz mais de um mês e quando ele pediu a troca, ele deixou claro que o seu desejo era de ser trocado para o Los Angeles Clippers. O Filadélfia ficou enrolando o James Harden, né, acreditando que ele iria mudar de ideia, só que nessa última semana, segundo o Sharania, a diretoria entendeu que o Harden não iria mudar de ideia e teria resolvido, finalmente, né, negociar a troca do jogador para o Los Angeles Clippers. E tudo indicava que a novela iria terminar com o final perfeito para o James Harden, né, com ele indo para o Los Angeles Clippers. Porém, não é o que vai acontecer. Pelo menos, não por enquanto. O Ujnarovski, da ESPN, publicou hoje, em seu Twitter, a informação de que o Filadélfia encerrou as negociações com o Clippers e decidiu que o James Harden irá ficar no time, pelo menos, até o training camp. Segundo o Ujnarovski, o Filadélfia encerrou as negociações com o Clippers porque não recebeu nenhuma proposta que agradasse, né. Nenhum pacote que o Clippers ofereceu agradou a diretoria do Filadélfia e, por isso, a franquia preferiu encerrar as negociações e manter o Harden até o training camp. Cara, assim, sendo muito sincero, eu não acho que é uma boa para o Filadélfia segurar o James Harden até o training camp. Para mim, a melhor coisa para o Sixers seria resolver essa novela ainda nesse mês de agosto, sabe? Porque o James Harden claramente não quer ficar no Filadélfia. O James Harden está com uma relação horrível com o Daryl Morey, com o GM do Sixers. A relação entre os dois está acabada, né. É dito que os dois não conversam mais. Que o Harden está muito chateado com o Daryl Morey. O Harden, ele não planeja permanecer no Sixers, ele não quer. E você manter um cara desse contra a vontade só prejudica o seu time, só prejudica o seu vestiário. Eu não duvido nada do James Harden chegar no training camp extremamente acima do peso só para forçar uma troca. Só para, sabe, forçar ainda mais a sua saída. Do mesmo jeito que ele fez em Houston. Quando o Harden quis sair do Houston Rockets, ele chegou no training camp, cara, muito acima do peso. Mas muita coisa. E eu não duvido que a mesma coisa aconteça agora. Porque o Harden, ele não quer ficar. E o Philadelphia está mantendo o cara. A impressão que eu tenho é que o Philadelphia não aprendeu nada com a situação do Ben Simmons. Foi a mesma coisa com o Ben Simmons. Ele pediu troca no off-season. O Philadelphia não trocou. Ficou enrolando. E deixou o cara chegar no training camp. No training camp, o Ben Simmons não fez nada. Não quis jogar. Não quis treinar. E gerou todo o mal-estar no vestiário. Pô, não é possível que a diretoria não aprendeu nada. O Harden não vai mudar de ideia. Ah, Luiz, mas o pacote não era bom. Cara, chegou o momento que a melhor coisa para o Philadelphia é trocar o Harden. Pega o pacote que chegar. Sabe, aceita o pacote que for oferecido. Só troca o cara. Não vale a pena manter um jogador do tamanho do James Harden contra a vontade dele. Do mesmo jeito que não vale a pena para o Blazers manter um Damian Lillard insatisfeito. Esses caras minam o vestiário. Acabam com o vestiário. Sabe? Então, assim, eu sinceramente achei que a novela ia terminar. Eu achei que o Harden seria trocado para o Clippers. Mas a diretoria do Philadelphia, assim, quer brincar com o perigo. Entendeu? Quer brincar com o perigo. É isso. A diretoria do Sixers quer dar sopa para o azar. Porque a chance do Harden causar no training camp é gigante. Porque ele já fez isso em Houston. Não é como se ele nunca tivesse feito isso. Então, cara, assim, para mim, não trocar o Harden agora, manter ele até o training camp é uma decisão horrorosa. É uma decisão horrorosa da diretoria do Philadelphia. Pelo menos na minha visão. Então, é isso, meus amigos. O Harden fica no Sixers, pelo menos, até o training camp. E agora é ver o que vai acontecer. É ver o que vai acontecer. Essa novela vai se estender por mais um mês, pelo menos. E é isso, cara. Uma situação chata. Porque, assim, não existe chance do Harden querer ficar. E o Philadelphia está insistindo, cara. Eu acho que a diretoria está conduzindo isso. Está conduzindo essa situação da pior forma possível. Pelo menos, é a minha visão sobre isso. Você concorda com a minha visão? Discorda? Comenta aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos. E é isso, né? Tamo junto. Grande abraço. E até o próximo vídeo, né? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Tamo junto. Tchau, tchau.